Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 1,80. Tá começando o sorteio da Timmania. Bola preta 0,7. Preta 0,7. E aí começou marcando, o sorteio tá só começando. Bola preta 77. Preta número 77. E na sequência da Timmania, tem Loto Fácil, o último sorteio da noite. Bola branca número 50. Branca 50. Foram sorteados três números, faltam quatro, você ainda tem chances. Bola verde 0,3. Verde 0,3. No próximo sábado, às 8 da noite, tem sorteio da mais milionária. O prêmio está acumulado, aposte e boa sorte. Bola laranja 59. Laranja número 59. Ainda faltam dois números. Estamos na torcida. Bola preta 57. Preta número 57. E agora, o sétimo e último número da Timmania. Bola amarela 72. Amarela número 72. Vamos conferir os números sorteados no concurso mil novecentos e setenta e um da Timmania. 07, 77, 50, 03, 59, 57 e 72. Auditores, confirmam? Sim, confirmam. Sim, confirmam. Obrigado. Bem, primeira etapa da Timmania realizada, validada. O Sidney, nosso colega da Caixa, Maria, nossa garota da sorte, vão recolher as dezenas sorteadas. O globo será reabastecido, conforme explicamos, para o sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Timmania, ou seja, 80 bolas numeradas de 01 a 80, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta no nosso telão de LED. Já foram realizados os sorteios da quina, da dupla cena, do dia de sorte. E agora, o reabastecimento do suporte em cima do globo número cinco, para o sorteio do time do coração. Globo ligado, você tem mais uma chance de ganhar. Bolas posicionadas, valendo. Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Sorteio do time do coração. Bola branca, número 60. Branca, 60. E o time do coração é? Operário do Paraná. Operário do Paraná é o time do coração. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio realizado, validado.